Mostrando aqui, isso aqui é uma estrada que nós estamos subindo aqui eu estou mostrando aqui atrás, aqui para vocês verem eu já estou dentro da mata aqui já estou passando pela estrada antiga a estrada beirana dessa cerca aí, que vocês estão vendo atrás de mim aí, lado direito já é limite com o vizinho se eu for onde o vizinho tirou licença para desmatar também é muito tempo atrás, fiz o pasto e está aí aqui é a parte do meu avô, que ele não quis desmatar ele deixou, daqui para lá é a mata fechada onde tem alguns animais aí silvestres mas não pode caçar e nem pescar aqui não na hora eu vou fazer um vídeo aí dentro dessa mata aí para vocês verem como é que é por dentro porque para o lado nosso aqui, a mata aqui já é mais rala não é aquela mata fechada igual para o lado do Mato Grosso para o lado do Goiás, que as matonas fechadas mais e aqui vai a gente vai raliando ela também de acordo, vai cair no pau podre a gente aproveita para fazer alguma lenha de cozinha para cozinhar aí, no fogãozinho a lenha fazer aquele frango em caipira ou até mesmo queimar um carvãozinho também aí e demais da lenha seca mas a gente não desmata não mata intacta aí para preservar a natureza a gente só aproveita do que pode dela aí mas sem agredir a natureza sempre preservando mata bem conservada tem muito pau de lenha aí dentro ainda graças a Deus meu avô não permite tirar e nem desmatar aqui muita cerca que agora já estão sendo feita aqui é com eucalipto mesmo para não desmatar para preservar mesmo forte abraço aí compartilha esse vídeo aí se inscreve no canal e dá aquele joinha se inscreve aí para ajudar o canal aí na hora que chegar em mil inscritos aí vocês já sabem desafio meu aí no touro no touro chitão vou mostrar para vocês aí é um garrotinho mas ele tem estilo já foi experimentado uma vez pulou rodando aí eu estou treinando ele para deixar aí para o desafio meu na hora que chegar em mil inscritos aí vai ter o desafio a delícia e o junho versus touro chitão da cia a delícia e o máximo nova cia de rodeio que está vindo aí